Se o sol desabou do céu, Deus não tava nem aí Andar sozinho, andar sozinho por aí Não tinha mais uma semana Você desabou do céu, eu no meio da explosão Não faz nenhum sentido, também não vou fazer nenhum Não tinha mais uma semana Se eu desabar do céu, você no meio da explosão Andar sozinho faz mais sentido Se eu desabar do céu, você no meio da explosão Andar sozinho faz mais sentido Ela dizia, você procura resposta no voo dos pássaros Quer transformar tudo em poesia E eu seguia blasfemando pras estrelas Esqueça que me aqueceu com seu batom Eu fico com minhas intempéries, calmaria Eu roubo bosques pra antigas melodias Eu saco novos versos para me perder Eu não vou mudar o nada de orvalho na paisagem Eu livro a natureza de uma cura Pro que explode só na minha criatura Ei, quero voar por mais um tempo Me explicar nas palavras Que o céu que eu busco É o buraco que cavo Ei, Deus, Senhor Se eu desabar do céu Você no meio da explosão Andar sozinho faz mais sentido Se eu desabar do céu Você no meio da explosão Andar sozinho faz mais sentido Andar sozinho faz mais sentido Andar sozinho faz mais sentido Eu vou ganhar do céu Amém.